Bom dia gente, bom dia segunda-feira, estamos começando bem na hora, bom dia pra todo mundo. Semana começando, novos planos, tudo novo. Você é daquela pessoa que tem essa preguicinha assim de segunda-feira, não? Hã? Tem? Isso existe, né? Mas ó, deixa isso pra lá. Lembre-se que é mais um motivo pra você recomeçar. Estamos numa nova semana, pense assim. Bom, vamos dar aquele pitaco nosso aqui na rodada do final de semana do futebol, do Campeonato Brasileiro. E saber como os times paulistas foram. O Corinthians perdeu uma chance de abrir mais pontos, viu aí, Ana? Cuidado que esse pontinho pode fazer falta lá na frente, será? Empatou contra o Atlético Paranaense. Mas continua líder mesmo assim. O Palmeiras ganhou de goleada, estava perdendo. 4 a 2 do Vitória, está ali no quinto lugar. O Santos deu uma goleada no Vasco, 0 a 0. Ah, esse pontinho é bom demais. E o São Paulo, hein? Ô, meu amigo Cali. Falou, Tião, Fabão. Tá difícil, hein? Não vamos falar da mafaza de São Paulo, mas tá complicado, viu? Perdeu mais uma. Agora de 2 a 0 pra Chapecoense. E amarga a zona de rebaixamento. Tá difícil. Mas vamos que vamos, que hoje o programa que entra em uma fase nova, onde nós vamos mostrar mais histórias que te inspiram. E nada melhor que começar a segunda-feira assim, sendo inspirado. Hoje você vai conhecer um advogado de 31 anos que é deficiente visual. E que por meios dos estudos, superou as suas limitações. É uma história de vida. É daqui a pouquinho, tá bom? É o tempo só de falar que você pode ficar por dentro do mundo do SBT Interior pelo nosso aplicativo. Isso mesmo. Só ir lá na sua App Store ou no Google Play e baixar e ficar ligadinho no SBT Interior aqui, ó, na palma da mão. Gente, quando eu comecei aqui não tinha isso tudo não, viu? Agora não tem desculpa pra você não assistir a programação do SBT Interior, não é mesmo? Que bom, né, gente? Então, vou te convidar pra gente dar uma olhada aqui no que vai ter no programa de hoje. Você já imaginou fazer todas as tarefas diárias sem enxergar nada? Pois nós vamos conhecer agora um advogado que não deixou a deficiência visual limitar os caminhos da vida. Uma história de superação que você vai acompanhar daqui a pouquinho no Bem na Hora. É isso, daqui a pouquinho no Bem na Hora. E o Ronan já preparou a musiquinha pra gente mandar beijos e abraços nessa segunda-feira, porque esse momento é delicioso no Bem na Hora. A Josefânia de Arasatuba está mandando beijos para o maridão Roberto. Anô, Roberto, olha aí, hein? A Cleusa de Votuporanga, ela mandou uma mensagem dizendo que tínhamos que fazer reportagens lá em Votuporanga, que tem histórias lindas, maravilhosas, legal, já estamos anotando aqui. A Rayane já anotou, Renata também, está toda anotadinha. O Vanderlei é de Rio Preto e pediu um abraço, falou que o Corinthians vai ser campeão. Do jeito que anda, eu acho que vai mesmo, viu? O Paulo é de Mirandópolis, disse que não perde nenhum Bem na Hora e que adorou conhecer a história do cine social. Aquela história que a gente mostrou aqui na sexta-feira. E ele gostaria que esse projeto chegasse até a cidade dele. Quem sabe possa chegar, né? Mande aqui a sua mensagem, deixe o seu recadinho. O nosso WhatsApp é o 18997307493, ok? E como esse programa é feito de pessoas que são exemplos de vida e superação para todos nós, hoje nós vamos mostrar a história do Atlas. O Atlas é um advogado de 31 anos que não deixou que um problema de saúde afetasse a sua trajetória de vida. E quem fez essa reportagem, que tenho certeza que vai te inspirar muito, foi a Viviane Santos e as imagens do Júnior Mazarim. Roda! O nosso ponto de encontro hoje é no Instituto Paracegos Santa Luzia, aqui de Aracatuba. Nós vamos conhecer um advogado que não deixou a deficiência visual limitar os caminhos da vida. Uma história de superação que vale a pena mostrar. O protagonista é Atilas de Oliveira Silva. Idade, 31 anos. Profissão, advogado. A vida do jovem mudou quando na infância levou um tiro de arma de fogo, o que era apenas uma brincadeira, mudou completamente a vida dele. Foi na infância, né? Eu tinha lá 9 anos de idade, já para completar os 10 anos. E aí, brincando com um amigo, no sítio mesmo, lá onde minha família mora, no assentamento, acabou acontecendo o acidente, né? Ele atirou no meu rosto e aí acabei perdendo a visão em razão disso. Enquanto eu era aquela criança que corria, que andava a cavalo, que andava de bicicleta, soltava pipa, de repente tudo mudou, né? E eu tive que me adaptar a uma nova realidade. Se adaptar à condição de deficiente visual não foi fácil, mas Atilas surpreendeu os moradores de Castilho, a pequena cidade do interior de São Paulo, onde morava com a família, ao demonstrar muita força de vontade. Continuei soltando pipa, continuei andando de bicicleta com a ajuda, assim, dos amigos, né? Andando a cavalo também. E aí você ficou um tempo sem estudar, porque você faltou muito à escola, né? Mas depois você acabou voltando. Isso. Aí eu acabei perdendo o segundo semestre, né? Por completo. E aí no ano seguinte eu pedi pra voltar, pedi pra professora pra voltar como ouvinte, né? Ficar na sala de aula, ouvindo as aulas mesmo, né? Ficar naquele ambiente ali. Eu comecei a ouvir e quando a professora, ela tinha, assim, alguma pergunta, né? Pro pessoal da sala, assim, uma pergunta direcionada pra todos, assim, eu acabava respondendo, porque eu prestava muita atenção na aula. E mesmo sem aquela obrigação, vamos colocar dessa forma, né? Aquela obrigação de fazer prova, de estudar e tal, eu acabava, comecei a me destacar nesse sentido. Foi com os livros que ele descobriu uma nova maneira de enxergar a vida. Logo quando tudo isso aconteceu, eu comecei a aprender o braile. E aí eu comecei a ler livros em braile. Porque eu queria conhecer mais, eu queria saber mais sobre as coisas, né? E pra ter conhecimento eu tinha que ler. O meu caminho era esse. Era leitura, ouvir, né? Pelo ouvir, pela leitura. E então foi assim que eu acabei me aprofundando bastante na leitura. E mais tarde, através do gosto pelos estudos, veio a profissão. O ensino superior e o exame da Ordem dos Advogados do Brasil já são obstáculos vencidos. Eu recebi a notícia através de um amigo, né? Bem na hora do almoço mesmo. E ele foi lá e falou, é, eu vim dar os parabéns pro doutor aqui. E quando ele falou isso, então eu... Bom, eu não acreditei, né? Só quando eu vi meu nome lá mesmo. Hoje, como morador do Instituto Paracegos, a busca por conhecimento continua sendo o foco do jovem que não para de lutar e sonhar. Eu tô concluindo uma pós, mas eu continuo estudando, porque eu tenho interesse em concurso público também, né? Sem falar que você tem que estar se atualizando. Que coisa, hein, gente? Que história de vida, Atilas! Que história de vida, que superação! Você viu que quando ele tinha de 9 para 10 anos, junto com um amigo, o amigo acabou disparando uma arma e essa arma acertou na cabeça dele e infelizmente ele perdeu a visão, totalmente perdeu a visão. E veja que ele já começou a se recuperar até bem rápido, porque na escola era o aluno que mais prestava atenção na aula, ele mesmo disse isso, e por esse motivo ele aprendia muito. Por isso que quando a professora fazia qualquer pergunta, ela era o primeiro a querer responder, porque ele assimilava muito o que ela falava. Isso dado a sua deficiência visual. Então é uma coisa assim, uma história de vida maravilhosa. E aí ele começou a estudar em Braille e de repente ele se torna advogado, passou na UAB, fez tudo certinho, continua estudando até hoje. Hoje é um grande exemplo de vida esse menino. Que bom! 31 anos, muito jovem, muito jovem. No próximo bloco nós vamos conhecer um pouquinho mais da vida do Atilas. Até eu estou curioso, não ouvi essa matéria ainda, quero ver, porque tenho certeza que é bom a gente conversar a semana com exemplos que podem nos inspirar, para que possamos saber que as pessoas têm as suas dificuldades, mas elas passam por isso e de repente se sai bem, como é o caso do Atilas. Não é verdade? Agora eu tenho um recado da Ferreira Engenharia para você aí de casa. Inovar sempre em cada empreendimento que realiza. Há 20 anos, este tem sido o desafio diário da Ferreira Engenharia, que assumiu este compromisso como filosofia empresarial e assinatura de marca, não medindo esforços para surpreender e satisfazer os seus clientes. A Ferreira Engenharia dedica-se a planejar e executar empreendimentos e a construir relações duradouras, como engenharia de alto padrão, transparência, qualidade e respeito aos seus colaboradores, fornecedores e clientes. Desde a sua fundação, quando executava obras e terceiros, até hoje, com forte investimentos nos segmentos de incorporação imobiliária, urbanismo e shopping centers. São mais de 80 obras e empreendimentos executados em todo o estado de São Paulo. E para os próximos anos, a Ferreira Engenharia está planejando novos empreendimentos, com o mesmo compromisso de inovação, alto grau de qualidade, sustentabilidade e satisfação do cliente. Ferreira Engenharia, há 20 anos, inovando em cada empreendimento que realiza. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos com o Bem na Hora e muito mais histórias de superação de vida. Bem na Hora, gente. 11 horas e 14 minutos agora. 11 e 14. Está fazendo um almoço aí? Está gostoso o almoço hoje? Que coisa boa. Segunda-feira sempre a gente faz um almoço assim mais tranquilo, né? Porque às vezes exageramos no final de semana. E aí, na segunda-feira tem que pegar mais leve, porque senão não dá começar a semana aí comendo muito, né? Vai devagar, vai devagar. Mas olha, bom almoço para você. Que bom que você está vendo. O nosso programa, sei que você está vendo a história hoje do Atilas. Sem micro superação, perdeu a visão aos 9 anos de idade e hoje, aos 31 anos, formado e advogado. Olha que coisa boa. Bom, né, gente? Sabia que tem pessoas assim. Já, já a gente vai conhecer um pouquinho mais da vida dele. Tem uma pessoinha que está invadindo o nosso programa para falar do que vai ter no programa dela hoje. Dá uma olhada. Oi, Carlos Hernandes. Tudo bom? Oi, pessoal que está assistindo Bem na Hora. Daqui a pouquinho, a partir do meio dia e 15, eu estou chegando. E hoje o tema no SBT em Você é pauta PET, com as principais doenças que podem atacar os nossos bichinhos e também roupinhas para eles. O programa está show e eu espero todo mundo. Que bom, Mira. Então, você sabe, a Mira chega depois do SBT Interior, primeira edição. Depois das notícias, a Mira vem para falar sobre isso, falar dos nossos animaizinhos, como é que você tem que fazer para não deixar o bichinho ficar doente. Colocar uma roupinha quando ele está com frio. É, é. Ele merece cuidados, né? A Mira vai falar tudo para você sobre isso. Muito legal. E agora vamos falar do Mufato. Semana começando, só coisas boas aqui no Bem na Hora. O Mufato é uma rede de lojas completas para você sempre encontrar o que precisa. E sabe o que é melhor? Todos os dias você encontra centenas de ofertas arrasadoras para garantir aquela economia a mais no final do mês. E muita variedade em todos os setores, desde eletro e bazar até açougue e padaria. No Mufato você faz suas compras no mês inteiro, aproveitando os menores preços da cidade. Confere aí. Assista agora. Tabloide na TV Mufato. O seu novo canal com as melhores ofertas. Ofertas para sua compra do mês, o Mufato. Todos os pães da marca Puma e Nutrela. Cliente Clube Fato ganha 50% de desconto na compra da segunda unidade. Linguiça Calabresa Pedigão, 10,78 kg. Barato demais. Arroz e o João, 5,13 kg. Amaciante Soft Plus, 5 litros, 8,90 kg. Fralda Pampers Comfort Seg Fort Bag, 54,90 kg. Preço baixo sempre. É Mufato, é pra você. Não perde tempo não, vai direto pro Mufato. Mufato faz bem feito. Estamos de volta com o nosso programa, aqui com o nosso Bem na Hora. E eu estou ansioso, Dedé, o Dudu, Dudu. Dorminha toda aqui, a gente quer saber mais essa história de vida. A gente começou vendo aí o primeiro bloco, a Viviane já contando as histórias dele pra gente. E agora eu quero continuar mostrando pra você que está em casa, um pouco mais da história desse vencedor, desse exemplo de vida, do Atilas. Vamos lá, roda. Nós saímos do Instituto e vamos dar uma volta agora com o Atilas. Eu vou de olhos vendados e com a Bengala pra saber um pouquinho dessas dificuldades que quem é deficiente visual passa ao caminhar pela cidade. Vamos lá? A Bengala, ela tem um roller na ponta, você pode colocar ela no piso da calçada e pode girar ela. Aqui tem alguma coisa. Isso. Aí deve ser uma placa, alguma coisa. Aqui. E tem que andar sempre com muito cuidado e devagar, porque nem sempre a calçada, ela é perfeitinha pra você andar. Exatamente. Não tem acessibilidade. Não tem acessibilidade. Na verdade, na maioria das vezes não tem. Muitas vezes a gente tem que descer até a rua, tem que andar na lateral. É bem assim. Mesmo pra quem já se adaptou à condição de cego, a falta de acessibilidade continua sendo uma barreira. Aqui já começou grana, é isso? A gente percebe. Então, o que eu faço aqui? Eu desço. A gente tem que vir pra cá. Pra rua. Oxe, meu pai. Desce o degrau aí. Olha aqui. Nossa, gente. Sempre observando com a bengala aqui, batendo na referência, que é a calçada, mas com o ouvido também atento, porque pode vir um carro, de repente, e de repente você tem que subir na calçada rapidinho. A gente não sabe. Sério? Porque o correto não é andar na rua, né? Tem que andar sobre a calçada. Mas aqui a gente percebe que... É praticamente impossível andar só na calçada. Isso. E a gente tá agora, gente, na sala de informática. E só um detalhe, quem é professor aqui é o Atilas. Atilas, conta essa história. Como que você se tornou professor de informática aqui no Instituto? Então, na verdade, assim, a informática sempre me chamou atenção, sempre foi presente na minha vida. E aí eu acabei fazendo um curso com acessibilidade, para trabalhar com leitores de tela, enfim, ter total acesso à informática. E aí, aqui, eu tive a oportunidade, através do projeto do Instituto, de começar a dar aula, trazer esse curso que eu tive a oportunidade de fazer, que é um curso muito difícil. Geralmente, a gente só encontra em capitais. E aí a gente conseguiu trazer esse curso para o interior aqui, no caso, aqui em Arançatuba, aqui no Instituto, né? E pelo jeito, a turma gosta das aulas. É um ótimo professor. Assim, ensina muito bem, explica e tem muita paciência, né? Ensinar, aprender e seguir em frente. Vencer todos os dias talvez não seja possível, mas para um lutador, as derrotas são sinais de experiência de vida e as conquistas chegam com o tempo. A vida, para mim, representa tudo isso que está acontecendo, assim, poder ter a chance de experimentar a questão de liberdade, a questão de simplesmente ter acesso às coisas, entendeu? De poder, enfim, simplesmente sair daqui, poder ir a uma sorveteria, tomar um sorvete, né? Amigos, família. Eu sempre digo, né? Que, na verdade, o que falta para a gente é a oportunidade. Então, se tem alguém nessa situação ou se perdeu recentemente na fase adulta, eu digo o seguinte, que a vida não para por aí, entendeu? Não é sinônimo de que tudo parou, nada mais é possível. Pelo contrário, aí você vai fazer coisas que talvez você acha, né? E a sociedade acha que não é possível. E aí você vai conseguir fazer. Que coisa, não, gente? Olha só que exemplo de vida. Eu acho que se o programa terminasse aqui, eu não precisaria falar mais nada. Eu acho que a fala do Atlas foi maravilhosa, porque se ele não pensasse dessa forma, quando aconteceu o acidente que ele levou esse tiro, num acidente que aconteceu junto com o amigo que ele estava, imagine se ele, de repente, falasse, não, agora eu pedi a visão, eu não quero mais saber da vida. Mas não foi isso que aconteceu com ele. Olha o exemplo de superação que ele nos dá. Tá aí, ele voltou, estudou, se formou, hoje é professor de informática, dando aulas para tantas pessoas, como o caso da Ângela, que você viu na reportagem. E é evidente que a Viviane, a nossa repórter, sentiu como é difícil, como é difícil transitar, principalmente para as pessoas com deficiência, quando não se tem acessibilidade. Então é por isso que nós pedimos aos nossos governantes para que possam cada vez mais pensar nisso e estimular sempre para que as pessoas tenham uma vida cada vez melhor. A acessibilidade tem que estar presente nesse momento. Ô Atilas, eu quero aplaudir você. Quero aplaudir você. Opa, pode se aplaudir. Eu acho que todo mundo aí em casa está batendo palmas para você com toda a superação que você foi capaz de conseguir até hoje e que continua, porque eu sei que você estuda muito. Que bom, meu amigo. E se, eu não sei se você sabe, mas o pensamento de hoje tem muito a ver com a história que nós contamos aqui, sabia? Bom dia, vamos lá. Como toda boa história começa assim, era uma vez um sábio chinês. Quase todas começam assim. Não é, Marcelo? Era uma vez um sábio chinês e o seu discípulo. Um dia, ele avistou uma casa pobre onde vivia um homem, uma mulher, três filhos pequenos e uma vaquinha magra de dar dó. Cansada, com fome, com sede, o sábio e o discípulo pediam um abrigo e foram recebidos. O sábio perguntou, como é que vocês conseguem sobreviver nessa pobreza, longe de tudo? Aí, diz o morador, o senhor vê aquela vaca? Dela, tiramos todo o sustento. Ela nos dá leite, que nós bebemos, transformamos em queijo, gualhada. Quando sobra, nós vamos à cidade e trocamos por outros alimentos. É assim que vivemos. Sábio agradeceu, partiu com o seu discípulo. Nem bem fizeram a primeira curvinha, ele disse para o discípulo, volte lá. Pegue a vaquinha, leve ao precipício ali em frente e atire-a lá embaixo. O discípulo não acreditou, não posso fazer isso, mestre. Como pode ser tão ingrato? A vaquinha é tudo o que eles têm. E se a vaca morrer, eles morrem. O sábio apenas respirou fundo e repetiu a ordem, vai lá, empurra a vaquinha. Indignado, porém resignado, o discípulo assim fez. Jogou a vaca em um precipício. Alguns anos se passaram e o discípulo se aplicou remorso. Num certo dia, moído pela culpa, abandonou o sábio e voltou lá. Voltou naquele lugar. Ele queria ajudar a família. Pediu desculpas ao fazer a curva na estrada. Quando ele entrou, não acreditou no que seus olhos viram. No lugar da casa pobre, havia um sítio maravilhoso. Árvores, piscina, carro importado, antena parabólica. O coração do discípulo genou. De certo, vencidos pela fome, foram obrigados a vender o terreno e ir embora. Devem estar mendigando aí na rua, pensou o discípulo. Aproximou-se do caseiro e perguntou se ele sabia o paradeiro da família que havia morado lá. O caseiro disse, claro que sei, você está olhando para ele. Incrédulo, o discípulo afastou o portão, deu alguns passos e reconheceu o mesmo homem de antes. Só que mais forte, altivo, a mulher mais feliz e as crianças, jovens saudáveis. Espantado, dirigiu-se ao homem e disse, mas o que aconteceu? Eu estive aqui com o meu mestre alguns anos atrás. Era um lugar miserável e não havia nada. O que o senhor fez para melhorar de vida em tão pouco tempo? O homem olhou para o discípulo, sorriu e respondeu. Nós tínhamos uma vaquinha de onde a gente tirava o nosso sustento. Era tudo o que a gente tinha, mas um dia ela caiu no precipício e morreu. Para sobreviver, tivemos que fazer outras coisas. Desenvolver habilidades que nem sabíamos que nós tínhamos. E foi assim, buscando novas soluções que hoje estamos muito melhor do que antes. Moral da história, às vezes é preciso perder para ganhar mais adiante. E com a adversidade que exercitamos nossa criatividade e criamos soluções para os problemas da vida. Muitas vezes é preciso sair da acomodação, criar novas ideias e trabalhar com amor e determinação. Que exemplo, hein, gente? Muito bom. O nosso programa chegou ao fim. Eu espero de coração que tenha saído com outra visão de vida nessa segundona. E eu vou indo embora. Te espero amanhã. Fique com as notícias do fim de semana. Ô, Marcelo, umas notícias tristes, não? Jovens que perderam a vida em alguns acidentes. Três pessoas que morreram afogadas, foi? No Rio Tietê. Gente, nós vamos ter uma reportagem ao vivo dentro do programa. Que coisa, viu? Fique triste com essas notícias, né? Muito triste. O Marcelo Casagrande está chegando. Vai dar maiores informações para você sobre tudo isso que eu falei agora. Tá bom? Muito obrigado. Grande abraço. Beijão. Te espero amanhã. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto